Olá pescadores e pescadoras, nós do canal Bora Pescar Dua Rede estamos aqui hoje para fazer um vídeo sobre xarel nós vamos dar alguns detalhes e falar também os hábitos alimentares porque uma galera estava discutindo se o xarel ele pesca melhor à noite, à tarde, à manhã e qual o horário então esse vídeo também vai para o pessoal do canal BF Pesca Alternativa lá de Bahia Formosa galera lá que foi pescando na Praia do Farol, vídeozão top de vocês aí, valeu agora eu quero que vocês mostrem mais esse farol maravilhoso lá de Bahia Formosa uma cidade linda, uma praia linda que inclusive a gente já fez uma pescaria lá acredito que foi em 2021, acho que a gente foi lá e fez uma pescaria lá então vamos lá, segue o vídeo então nós vamos falar do xarel o xarel ele é esse peixe que muitas pessoas cobiçam e querem pescar, correto? mas por que as pessoas querem pescar o xarel? existe uma grande quantidade de xarel de variedade dentro dos mares, certo? o peixe xarel é um peixe marinho que ele vai do oceano Atlântico ao oceano Pacífico Oriental ele atinge de 124 centímetros, ou seja, de 1,20 m até 32 kg comercialmente o xarel não é considerado um peixe importante a sua carne não é uma carne tão saborosa para venda então, às vezes as pessoas costumam até vender elas para fabricar alguns tipos de produtos como óleo, farinha porque não é uma carne tão saborosa para o comércio porém, mesmo sem ser um peixe tão comercial, na pesca esportiva, ele é bem valorizado e a gente vai discorrer aqui por que existe esse valor tanto mas vamos saber um pouco da história do xarel o xarel é um peixe bastante que a história dele é antiga tem uma história mais próxima, cerca de no século XVII e tem uma antes de Cristo eu vou iniciar aqui pela história de antes de Cristo dizem que esse nome xarel, ele quer dizer Cícero da Paz Cícero da Paz foi a pessoa que recebeu João Batista e os seguidores já de Cristo e como pescador, como essa pessoa era um pescador ele ofereceu para João Batista e para aqueles que acompanhavam um certo peixe que não tinha uma carne tão saborosa e no decorrer lá da conversa, alguns dos que estavam ali com o João Batista reclamaram do sabor do peixe e porque era um peixe que não era tão saboroso porém, João Batista disse que apesar de não ser saboroso era um tipo de peixe que dava para alimentar a todos e quando as coisas, quando a comida, a alimentação qualquer produto, qualquer coisa é oferecido de coração então, ele alimenta bem, serve bem e só é um prazer divino então, esse peixe xarel ele quer dizer, vem de antigo nome Cícero da Paz por causa dessa história a pessoa que recebeu era o nome Cícero e foi quem forneceu já no ano de 1701 coisa, no século XVIII um cientista francês chamado Linneu ele listou e catalogou esse peixe e colocou o primeiro nome como Canarax ipos esse nome, ele se dá esse Canarax, quer dizer Caranguei Caranguei, Caranguei é um nome francês que quer dizer peixe caribenho que quer dizer caribenho e esse nome, ipos é um nome grego que quer dizer cavalo nós podemos analisar aqui e observar que o cara quer dizer que é um peixe cavalo ou algo parecido e mais pra frente você vai entender porque esse nome desse peixe do xarel é um peixe cavalo porque essa ligação se você pegar um você vai saber porque que chamam ele de cavalo esse é o canal Bora Pescar do RN já se inscreve no canal o vídeo vai continuar mas não esquece clica aqui no vermelhinho clica e se inscreve no canal Bora Pescar do RN que é o canal do Rio Grande do Norte lembrando pessoal aí ligadão em Bahia Famosa BF Pertesca Alternativa só vídeo show de bola e a gente vai dar aqui algumas características do xarel o peixe xarel é um peixe robusto tendo uma largura do seu corpo cerca de um terço do seu comprimento além disso ele tem olhos grandes exceto um pequeno pedaço de escama e nadadeira que ele tem ele é um peixe desculpa que não tem escama o maior xarel visto ele tem um crescimento lento o xarel a gente vai falar aqui sobre o maior xarel que já foi visto o peixe xarel ele tem um crescimento lento nos primeiros meses no entanto depois que o filhote atinge o tamanho de aproximadamente 1,7 assim 5 polegadas por exemplo 10 centímetros depois que ele atinge 10 centímetros ele aumenta o crescimento rapidamente a demora ele atinge 10 centímetros atingiu segundo o especialista o tamanho máximo do xarel eles podem atingir até 1,20 m como foi o disso ou seja 48,8 polegadas e pode chegar a pesar 32 quilos porém é mais comum encontrar eles com média de 80 centímetros geralmente o xarel inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal lá em Tabatinga que o xarel esse era grande acho que ele dava aproximadamente uns 90 centímetros como a maioria dos peixes o difosmismo sexual do peixe xarel não é do mais notável já que ele geralmente tem o tamanho variado independentemente de ser fêmea ou de macho entretanto é mais comum as fêmeas serem maiores do que macho porque as vezes tem animais ou peixes por exemplo a tilápia os peixes os machos são maiores já na questão do xarel as fêmeas elas são maiores são maiores a coloração do xarel a coloração do xarel é o esverdeado para azulado ou preto azulado em cima branco ou prateado e amaleirado embaixo permite que se camufle com água para se proteger dos predadores então ele também tem predadores então isso é um tipo de camuflaje do setor da região marítima em que ele sobrevive também tem uma mancha escura no opéculo peça que proteja as guelas que aparece quando passa as vezes até de um polegado essa mancha as vezes ela fica até de um polegado e fica mais escura quando vai se aproximando quanto maior essa mancha fica mais ela vai escurecendo e como é a reprodução lembrando que a gente vai chegar lá no final aqui acompanha direitinho para você saber como funciona o xarel depois a gente vai dizer se é ou quanto é melhor você pescar xarel a reprodução do xarel o peixe xarel se reproduz via desova a época da reprodução varia de acordo com a região que o peixe vive uma única fêmea pode produzir até um milhão de ovos quando chega na hora de desovar as fêmeas liberam seus ovos na água e os baixos fertilizam os ovos fora do corpo após a fertilização ambos os pais não mostram nenhum investimento nos seus filhos os ovos flutuam na água e eclorem assim os filhotes saem da lava à medida que sua fase juvenil os peixinhos mudam eles vão para a costa e para lugares mais protegidos hábito do peixe xarel aí começa chegar onde a gente quer cada peixe cada espécie tem seus hábitos específicos e na pescaria é importante você saber o hábito daquele peixe que você vai pescar por isso preste atenção agora nessa parte é importante cada espécie tem seus hábitos específicos principalmente no que se diz a respeito a alimentos olha lá e os habitados que vivem na pesca principalmente você precisa entender melhor quais são as diferenças de comportamento e rotina do peixe que você vai pescar aqui nesse caso nós vamos conhecer a rotina do xarel o peixe xarel gosta de corais então o peixe xarel vive em diversos tipos de habitados você pode encontrar em estuários baías recifes tapete marinhas planícies arenosas entre outros lugares entretanto na vida adulta ele costuma ocupar águas marinhas mais profundas correntes mas entre os lugares preferidos esses corais são os habitantes naturais e mais frequentados então os arrecifes aqueles corais são onde o xarel costuma ficar as espécies também podem ser vistas nadando em regiões costeiras em regiões salobras onde a água se encontra com o mar ou seja a água do rio se mistura embora cardúrio e peixe xarel possam se mover para a água mais distante não é comum eles se distanciarem da linha costeira inclusive a gente tem um amigo que faz pesca sub e ele disse que ali entre Barrente e Malembar tem uma faixa de arrecife ele tem uma faixa de arrecife e ele faz pesca sub ele disse que tem um local lá onde tem os arrecife lá aproximadamente uns 200 metros da praia ele faz barulho de xarel ele disse que quando tem o cardúrio ele disse que é bastante então lá nesse trecho de Malembar com Barrenta é o trecho onde adentra a lagoa do Guairaíris que é o rio Trairi e geralmente lá tem bastante xarel é um local muito especial é um estuário e é show de bola mas a gente continua o vídeo e falar diretamente da alimentação e do horário dele a gente vai falar sobre porque ele é um peixe esportivo ele é um peixe muito resistente uma das características que pressiona o peixarel é sua resistência costuma ser brigão e não se deixa capturar sem muita luta chega a emitir um fortíssimo um som fortíssimo com a traqueia ao ser capturado na pesca esportiva além do seu tamanho essa sua valentia é um dos motivos de ser o peixe marinho mais valorizado sua presença no mar será um sinal de muita emoção e de muito show de bola para o pescador que o xarel é o cara então embora as pessoas pesquem inúmero xarel para venda comercial é muito comum não é comum ou seja não é comum você encontrar filé ou posta de xarel para vender porque o seu valor realmente está na pesca esportiva o xarel é o cara assim eu estou falando o cara da região costeira de quem pesca praia nas proximidades das praias para quem faz pesca pé no chão o xarel é o cara é o cara é como se fosse um pampo gigante o cara que pesca com uma varinha pequena assim média com isca normal o cara é o pampo mas para quem está tentando uma isca outro tipo de isca o cara é o xarel então para pegar um desse você pode passar 20, 30 minutos dependendo do seu material para você arrastar ele para fora o bicho é brigão e agora vamos ao que interessa que é o horário da comida que é o hábito alimentar do xarel certo? hábitos alimentares do xarel em todas as idades o peixe xarel é um predador diurno a primeira dica a maioria é caça em cardumo mas os peixes maiores podem ser solitários esse peixe tem hábitos alimentares carnívoros o que significa que se alimenta de outros animais por um lado o adulto alimenta-se principalmente de peixe pequeno cardumo de achova sardinha e outros peixes pequenininhos também pode consumir canarões caranguejos luros e outros frutos do mar já os filhotes sendo menores caçam presas menores mas tem dieta semelhante a dos adultos comendo principalmente peixe certo? então diante de tudo isso que a gente falou aqui você pode perceber que o xarel então como a gente estava falando o xarel o objetivo desse vídeo era falar os hábitos e que horário e como o xarel ele faz a sua alimentação e quando é mais fácil você pegar se você percebeu o xarel ele tem a sua alimentação diurna ou seja o xarel ele se alimenta durante o dia certo? eles são presos durante o dia então eu vou falar aqui pra você como a gente já pegou o xarel e os horários melhor que a gente acredita pegar o xarel primeiro o xarel você precisa ter fazer escolha a isca de pegar o xarel que você você seria que teria que pegar que pega com mais facilidade seria uma isca viva nós já pegamos com sauna sauna pequenininha assim uma sauninha de 15 centímetros você joga eu já ensinei como fazer o telegrama e dependendo do local você joga ela simplesinha e joga lá então não é fácil de pegar xarel então você tem que ir pra um lugar específico pra pegar não é em todo lugar que ele tem vai pegar um xarel em algum lugar assim uma praia comum você pode até pegar que eles estão no mar mas existem lugares específicos que é igual a gente já falou o habitat dele próximo dia Recife corais então a isca tradicional é uma isca viva então ele vai bater muito mais na isca viva que ele é um predador feroz outro tipo de isca são iscas artificiais ele também bate muito em isca artificial certo você no período que você tá ali andando e você vê um cardão de sardinha que geralmente ela se aproxima da costa tem época geralmente tem um xarel ali por baixo tentando pegar então você joga próximo da outra escardume você joga depois de arrecife então esse é a forma melhor de você pegar ou você escolhe artificial geralmente você tem que tá com a linha pesada se você utilizar é multifilamento uma linha 20 50 dá pra arrastar esse arrasta até um boi uma 50 mas uma linha 20 já dá pra você arrastar um xarel de tamanho importante e pra você arrastar com linha de monofilamento tem que ser uma linha 40 uma linha aproximadamente 40 35 40 se você usar flumbo carbona eu não sei mais uma linha acima de uma linha de 40 já puxa um xarel já bastante e é uma linha que você vai brigar entendeu até com linha 035 você puxa xarel de 90 centímetros o problema é você saber brigar com o peixe e o melhor horário pra você pegar na minha opinião seria você chegar na praia ou no local que você vai pescar você chegar de 6 horas 7 horas da manhã e esse horário se aproximando de 8 horas é o horário que eu mais já vi pegar xarel ah mas eu peguei a noite claro que pega com o peixe então você pega qualquer hora porém o horário que eu mais vi pegar xarel esse horário da manhã até 8 horas da manhã 9 horas da manhã ele é um peixe de hábito diurno se você começa a pescar à tarde ele vai bater à tarde também mas vai ficando à noite quando você pesca à tarde você tem pouco período pra pegar o peixe você chega de 3 horas você pega ele na tardinha ele dá uma batida de 4 pra 5 horas mas aí anoitece então como ele é um peixe diurno o interessante é que você começa a pescar de 6 horas da manhã e você vai pegar ele principalmente na época que tem tainha que tem sardinha cardão de sardinha ele tá vindo pra próximo da praia atrás desse cardume e se você quando que você tá pescando de tarrafa você vê as tainha você vê as tainha ali 8 horas da manhã 9 horas da manhã quando a onda sobe e tal tem o sol o sol ajuda você vê então nesse horário isso aqui não é científico mas eu percebo que nesse horário é o horário mais comum de você capturar xarel o xarel assim onde eu vi pessoas capturando com mais facilidade são esse horário entre 7 a 9 horas ali eu vi pode ser que exista outro horário melhor mas a minha opinião isso aqui é opinião certo opinião de quem eu não pesquei tanto xarel porque não é nem a modalidade que é mais complicada tem que ter com peixe vivo ou então você tá com artificial a vara adequada mas eu já vi pessoas pescar eu conheço pessoas que pescam inclusive a gente tem vídeo aqui com o xarel é esse horário você pegando de manhã até 9 horas do dia 10 horas eles batem e é isso aí esse é o canal Bora Pescar no RN é o canal do Rio Grande do Norte e aquele alusão pra Bahia Famosa valeu BF Pesca Alternativa show de bola vocês são show de bola Tchau 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 Tchau